Estamos na Semana Nacional das Comunicações. Várias atividades foram realizadas esses dias, como o anúncio de novos pontos de internet pelo programa Wi-Fi Brasil e demonstrações da tecnologia 5G. O ministro Fábio Faria visitou o Centro de Operações do Satélite Geoestacionário Brasileiro, responsável por levar sinal de internet a mais de 13 mil pontos no país. O Centro de Operações Espaciais é responsável pelo monitoramento e controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC. Passa por aqui a operação dos mais de 13 mil pontos de Wi-Fi instalados no país, levando internet gratuita e de alta velocidade a mais de 2 milhões e meio de alunos em escolas públicas e rurais. Imagina uma localidade ali no interior de Rondônia, por exemplo, que as crianças estavam isoladas, sem poder estudar, sem nenhum contato com o resto do Brasil e do mundo. E ali a gente instala um ponto, uma antena do Wi-Fi Brasil e a partir daquele momento elas recebem a cidadania. Em breve, o país deve ganhar mais mil pontos de Wi-Fi gratuita, resultado de um acordo entre o SEBRAE e o Banco do Brasil. A medida vai fazer com que pessoas sem internet possam fazer transações bancárias pelo celular. As pessoas vão poder vender seus produtos e ali simplesmente vai receber via Pix, ou vai pagar via Pix. Não precisa mais se deslocar à cidade. Ainda não precisa mais se deslocar à cidade.